Deus quer falar, não acabou? Amém, irmão? Louvado seja Deus! 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 fizer você faça de coração sabendo que não é para o homem é para o Senhor só que essa epístola foi escrita por Paulo ainda preso e ele preocupado com a igreja me ajuda aí o negócio está limpo Paulo preso manda uma carta aos corotos para ter cuidado com as heresias dentro da igreja Paulo mesmo preso se preocupa e diz assim não fiquem só entre vocês leva também essa carta na audicéia porque a preocupação que o líder ele pode estar preso no lugar enquanto o pequeno é aqui sentado com certeza tem uma preocupação na escola dominical de amanhã no culto de adoração de amanhã quando ele é livre ele sabe que a responsabilidade vai ser cobrada dos seus homens e eu falo isso com muita propriedade porque eu sou pastora de ordeio eu não sou cantora eu sou pastora e quem é pastor sabe disso e quem assiste ao pastor sabe também que pastor não é pregador é diferente o pastor ele prega ensinado e nós estamos vivendo em uma época que está difícil de ser crente é gente dizendo o que Jesus o mandou dizer falando o que Jesus falou o que Jesus não está nem sabendo o que é que ele está falando e dizendo o que é Deus que está falando conheça a sua vida pelo facebook pelo whatsapp e começa com a heresia dentro da igreja e nós temos que ter de cuidado deixa eu te falar eu não vou em ser linguista eu sou uma mestina e eu vou direto ao assunto porque eu gosto de líder eu gosto de pular eu gosto de rodar eu gosto dos mistérios mas eu gosto da palavra porque ela me basta crente que roda crente que pula mas que não é a palavra não é a igreja crente que só é que já quando está na igreja irmão eu não consigo entender como pode ter e é por isso que qualquer peço que vem ele vai com o peço também e Paulo tinha essa preocupação com a igreja do Senhor ele estava preso mas ele entendia que a igreja não podia se corromper e eu oh ele me tocou meu Jesus me trouxe no Rio de Janeiro para estar aqui para dizer para a igreja dele que ele tem que roube na igreja não é de qualquer maneira que você não se quiser no céu desculpe que ele tem que ir que Deus veja E trocar é um dirito Isso é ter uma arma Na vida de um crente que não é ter ação Na vida de um crente que não é mamada Na vida de um crente que não tem a sua vida Voltada ao altar do Senhor Eu vou trazer a palavra Só que se está em alguma coisa Para machucar a ovelha Eu vou embora E quem tem que cuidar da ovelha Eu faço Então eu tenho que ter cuidado Porque o Senhor tem que cuidar da sua noiva E na noiva não se vai assim É, eu desculpe, rapaz Eu vou ser Tá difícil Porque aquele que você mais anda que é não é nada E aquele que você anda que não tem nada É o engano amado Quando pega o microfone não sabe ler Não sabe escrever Mas quando o meu medo é pegar o certo é assim E o que é a palavra que é o Senhor O que é a palavra que é o Senhor? Quando você quiser alguma coisa Saia do chão da ladrão e do chão Não espere do homem Pra te aplaudir Ele tá dizendo que você vai à igreja Vai à igreja Mas a pessoa que vai conversar É o Senhor Se você prega bem Você não tem nada Se o Senhor não quiser Você não pode falar nem fazer nada E tem crente Que quando o pastor chama a atenção Ele diz a vida é minha O pastor não tem nada a ver com isso E tem pastor Ele não fala com os seus lados Eu não falo com a sua ação Se o pastor mora rir mais doido Então ele não vem Vai pra outra igreja pregar Quer ser fecha uma outra igreja Mas eu quero ser fecha uma outra igreja Eu não saí do tema Eu saí do tema Eu saí do tema Os crentes Que querem o tempo todo Ficar com o pastor Ficar passando a mão Mãe Sandra Muito obrigado Que você ouviu o tempo Muita obrigada Que você ouviu o tempo E vai à sua obrigação É sua obrigação Você é a história Que vem na hora de nossa vida Que você se vive Você não tem uma sua obrigação E fica a sua Vai à sua obrigação Bem verdade é Que a coisa está tão feia Que as vezes a gente pensa Pastor Ai meu Deus Eu não vou parar É tanta gratidão No nosso medo Chega cheio De cada visto na igreja Pedindo oração É mover É nos empregar Não tem o que comer O pastor curta Dá o que comer Precisa básica Ajuda Arruma emprego Quando ele está bem Ele vai embora No caminho Para o pastor Está no mundo O pastor ganhou Para Jesus Aí Quando ele começa A falar Para os dois Três glórias A igreja Que a média Já acha que é pastor Aí pega Um do carro Que vai com ele Também Vai rebelião E vai abrir Jesus A cruz de família Ficar em Jerusalém Até que seja Reversivo No poder de Deus Eu nunca vi Tanta igreja Verda Como o pastor Que vai Para o seu lugar Sabe o que acontece Lá no céu Uma certa vez Alguém Que ser maior Que Deus Eu vou falar Tudo o que Vocês mandaram Fica Achei Quem era o cara Porque tem pessoas Você quer saber Quem é a pessoa Dá poder para ele Enquanto ele está Na porta ali Eu abenço Depois que ele sobe Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu não posso Eu vou pegar uma cadeira Eu não posso Deus Chega Para Satanás Que ele era Chamado Estrela Da manhã Tem crente Brincando Com o diabo Eu não estou Pregando Eu estou Conversando Tem crente Você está brincando Com o Satanás Pensando Que ela Mexe No mundo Ei Você está achando Que você é melhor Do que o outro Você está achando Que você é mais crente Do que o outro Porque Eu uso Essa roupa Eu posso Mas não é para atingir O meu irmão Que eu não gosta Eu sou o meu irmão Porque antigamente Nós nos santificávamos O que é monte Para poder santificar Hoje já sobe O monte Com o telefone Na porta Todo mundo Vem que está tudo A verdade é essa Quem olhar Vai saber Que eu sou o meu irmão Fecha a porta do teu papo E a mão lá dentro Dá pra fazer O teu agir De afinar E você não está De afinar O que eu sou o meu irmão Sabe de tudo de você É por isso que É por isso que É a gente cair Porque é desculpa É desculpiar É só o resto de lá Mas o que Se você joga É mentira É do diabo Meu Deus E eu me posto aqui O diabo É coisa pequena Satanás A Bíblia diz Que ele andava Por cima Das pedras Afoqueadas Sabe o que é isso? Satanás Tinha acesso ao reino Direto com Deus Eu não estou É fazer pra odiado Não Porque ele pode ter Muita força Mas o poder Vem do céu Sabe o que acontece? Chega um grande dia Que ele acha Que é maior do que Deus E pode ser igual a Deus Se reerroeliou E a vida Diz que junto com ele Foi até essa parte Dos anos O que a senhora Quer dizer O que a senhora O que a senhora Quer dizer Que se você se junta Com o reveriado Vai com o inferno Tem pra onde morrer Então Se você Irmão Eu tenho problema comigo Talvez você não se escandalizar Com o que eu vou falar agora Eu digo Eu não sou Eu sou pior do que você Pensei que eu sou Quando alguém vier falar de você Eu sou pior do que você Falando Ah mas eu conheço Muita coisa De fulano Tu conhece muita coisa Mas tu não conhece tudo Porque tudo que conhece É Deus Quem sabe de tudo A sua vida É Deus Ah mas fulano Falou isso Do meu irmão Aí vai procura Prova Olha assim Procura Prova Não vai ter Só tem fofoqueiro Porque tem alguém Pra ouvir Porque Só existe A fofoca Enquanto alguém Que está ouvindo Fofoqueiro Tem tempo Porque se chegar E você acordar Os dias Que não vai continuar Na minha casa Casa de pastor Talvez me cheia Menina Ferreira Lá na minha casa É eu e meu esposo Porque meus filhos Estão pra Eu e meu esposo Mas eu nunca faço Comida pra dois Eu faço pra dez Eu faço pra quinze Porque vão chegando E vão com medo Vão chegando E vão com medo Mas lá Existe um código Na minha casa Ninguém fala de ninguém Na minha casa Não Porque quando você Permite que alguém Fale que alguém Na tua casa Você pode ter certeza Que eu vou estar E junto com eles Tem gente Que o prato preferido É o seu nome Mas o prato preferido Tem que ser o nome De Jesus Não dá época Que eu vou qualquer Eu fico muito preocupado Quando eu vejo O crente Mulher de oração Eu digo assim Falou de mim Jesus Espera aí Que eu vou Voltar a Bahia Não vou danar Quem é liberto Não pode a Bahia Quem é liberto Procura Tá se justificando O que justifica É Deus Olha Mas se eu fosse procurar E justificar Pelo que fala de mim Como é que eu não estaria Então nessa noite Eu trago uma palavra Pra você Se preocupe Com o que vem Pra você fazer E a legal maneira Você faz Se é pra limpar O pano da igreja Limpa orando Se é pra passar O pano da igreja Passa o pano orando Se você vai ensaiar Ensaia orando Não pense que você Tá ensaiando o hino Pra pensar O que que vão achar Da tua voz Deus não está Preocupado com isso Ele não está Preocupado nem com a roupa Que você veio aqui Nem com o perfume Que você usou A preocupação de Deus Nesta noite É com o grau A essência Da tua adoração E eu não me preocupo não Se eu cantar Se eu falar Se ninguém vota Se ninguém levanta Se ninguém agora Não Agora tem Eu não creio De repente O adorador Cada um Tem o seu jeitinho De adorar Tem gente que gosta Tem gente que adora Enquanto você canta Quietinho Mas está adorando Um adora Pulando Outro Eu estou E outro Rodo Mas cada um Adora E o seu jeitinho Quem tem que aceitar A sua adoração É deles Eu respeito A sua adoração Então respeita A minha adoração Também Porque se eu gosto De rodar Se eu gosto De voar Eu tenho que respeitar A sua adoração Dando glória Levantando a mão Adorando Não está entendendo Paulo Ele fala assim Olha Lembra de É Que era o meu Toro Que era o pai Espiritual De Paulo Nem disso Ele esquecia Na prisão Tem gente Que quando está bem Esquece O pastor Esquece O que ajudou Esquece Você que repartiu O pão Que você comeu Junto com ele É o ovo Você partia No meio Esquece Mas a Bíblia Ela está nos ensinando A nos preocupar Com a heresia De dentro da igreja Que é o que mais tem Ultimamente Verdade Não é verdade Mas irmão Tem gente Corre atrás De revelação De visão Corra atrás De Jesus E vai chegar no céu Eu digo que sei Que é o que mais bobo De se enganar Crente Crente Porque O homem de Deus E a mulher de Deus Ela não se engana Você fala Vai ter um pastor Que vai revelar Vai dizer O CPS Identidade Você não sabe O número Do seu CPS Você não sabe Vai dizer O nome da tua mãe Você não sabe O nome da tua mãe É Você não sabe Não está deixando Ser enganado Pelas coisas Estão Ele não está alegre Por isso Alegra O porco É o nome Escreve Alegra Alegra Ele está dizendo Ele está dizendo O que vinha da tua mãe Para fazer paz Não se comode Se ninguém vai aceitar Não Jesus aceitando Está bom Ele está tendo Cuidado Se você lembra Os recílios Ele tem que ter Cuidado Que uma mulher Que falava Ali vai como O diabo também reconhece Que tu é o nome de Deus Não se luta Com isso não Tá Não Eu gosto de você Porque você gosta nada O diabo gosta de ninguém O diabo gosta de enganar você E você começa A ser enganado Não coloque a sua mão Onde não é para colocar Essa mão que o Senhor Me traz aqui para ele Não queira entrar Nas guerras Ou A tua guerra Está grande demais Para você Estar perdendo As coisas Se Jesus Mandar Você vai Se Jesus Mandar Você fazer Você fazer Entendeu Você Você aí de preto Está entendendo Você Só tem guerra Que Jesus Mandar Viu Não vem A guerra Dos outros Não Mas eu me tornei Vai conseguir Essa coisa que o Senhor Me traz aqui para você Você aí Deixa na minha mão Você vai A minha mão Pensa em alguém que o coração morre Sou eu E malvente Sofrido tanto Por causa desse coração Você não tem noção Matar de bichinho Não tem ninguém por ele Vamos ajudar Quando a gente Pensa que não A gente Começa a pisar No nosso calcanhar E dói né Mas ninguém Vai mais Tanto O Senhor Me brilhou Só que ele Eu já fui Tão Mas tão Mas tão Menosprezada Que hoje Isso não mexe Mais comigo Eu faço Hoje Para receber De Deus Mas não faço Nada pensando Em receber De novo Essa mão do Senhor Eu vou entrar aqui Para dizer para você Deixa Na mão do Senhor Você já orou Fez campanha Subiu um monte E parece que Quanto mais você ora Mais que o marido Bebe minha chave Parece que Quanto mais você ora Mais que o filho Se obedece Parece que Quanto mais você ora Mais ele vai para agora Mas eu tenho uma parada Para você Essa noite Virou do que eles É você Porque é daqueles Então não precisa De uma família Não precisa De um filho Ora Mas deixa Na mão do Senhor Nessa noite Se eu não vi Tu é minha igreja E as portas Que eles querem Não vai prevalecer Toda a tua vida Pode estar na prostituição Mas o Senhor Tira de lá Porque ele me tirou O Senhor me tirou De dentro Do centro de macumba Eu nasci no evangelho E depois Eu te envia Outros deuses Mas o Senhor Entrou comigo Em 1375 E me arrancou de lá Não tem nada Que Jesus Não possa fazer Nada Mas eu tenho Uma senha Para você Coração 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 É a chave Para você vencer É a chave Que você vence Crente que ora Não tem vitória Crente que ora Não tem vitória Eu não sei como é que tem Crente que não ora nunca E a misericórdia de Deus É tão grande Que alcança a Ele É a graça Favor e merecido Eu digo para vocês Eu estou aqui Pela graça Pela misericórdia de Deus Que me alcançou Porque quando eu estava lá Foram-se Ai, saudade Ah, se eu pudesse Entrar na igreja E ficar no último banco Ai, eu dizia Cadê os profetas Que quando eu tinha 11 anos de idade Dizia que eu ia ser reconhecida Por Deus Quatro cantos do mundo Eu dizia Esse profeta É mentiroso Creio nos meus profetas E prosperarei Eu falo profeta Não é aquele vazão Que você acha que vai Que Deus vai usar, não Dentro da tua casa Você pode ser profeta Eles podem não acreditar Não crer na profecia Como são crianças aí, irmão? Eu tenho mães As crianças aí Mas tem que reconhecer Que você tem a unção do Senhor Pois vão gostar de você Mas tem que reconhecer A unção que tem a atenção Sobre a tua vida Mas eu não sou nada Eu não sou ninguém E você acha que eu sou alguma coisa? E foi um dia Que o irmão falou assim Ah, pastor Eu te conheci Quando eu sou eu não era nada Eu falei Eu continuo sendo nada Eu continuo sendo isso Com uma voz Chegaram e fizeram coisas O que é que tu és, irmão? Eu sou a voz Tu me clama Continue-se do nada Sabe por quê? Do nada Ele faz muito, irmão Amém? É verdade Do pouco Ele faz muito Então que nessa noite Que você saia daqui Sabendo Que Deus Vai te recompensar Com O que você vai fazer Amém? Amém, irmão? Amém Tem que te ler o direitinho Eu já falei Que eu não sou pregador Amém, irmão? Eu sou pastora Amém? Vamos lá, cheirinho Amém Estava muito pronto Eu entreguei todos os povos Me rendi Porque a morte havia levado Mais dois Você ficou pronto Carpinteiro Carpinteiro Já os prontos Amém Pois depois do meu marido Agora é o meu filho Faleceu Correia Agora é o meu filho Agora é o meu filho Não olhava Eu não sei Que pra mim era tão lindo Mas eu precisava Para mudar Eu não vou Com a verdade Mas com felicidade É chamado Desenho Que eu E o queimado Eu tenho medo de direção ao vivo Eu tenho medo de sentir que assim Eu choro e dedicava a mente Eu parei chorar Ele me olhou E a compaixão de mim E ao mesmo tempo Eu tenho medo de sentir que assim 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. E até falaram que o pastor tinha caído em mão. Só que o pastor não caiu. É que ele está agraçado, acabou, acabou. Acabou a mão, acabou. Acabou a mão, acabou. Acabou a mão, acabou. O marido foi embora, acabou. Acabou a mão, acabou. O sangue foi embora, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Não a aurora foi embora, acabou, acabou. Acabou a mão, acabou. Como você acha? Que hora é essa? 1.25 Pode ir até 1.40 1.25 Aqui é Teresópolis E eu quero Enxá Profeitizar a solução Teresópolis é aqui do Senhor E eu quero fazer uma profética Quando o povo ir para a frente Nós vamos dar sete salvos Pela vez que o meu pé Colocar no chão A maldição está sendo me andada Sem perdão Tem famílias Cristãs Que o Espírito vive sob maldição Mas a palavra do Senhor Ele quer visitar até a 5ª geração E essa palavra Tem que ser quebrada E não tem Seu pai era bebeu Com a mozinha Se não tem Seu pai era profissional Você não tem confesso Entendeu? Entendeu? Eu digo Eu digo Para você se preparar Eu digo Dois Para você se levantar Aqui o mais gordinho sou eu Mas o Espírito até vale Eu digo Que o que é a batedral? Eu digo Eu digo Eu digo Eu digo Eu digo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal